Olá, amigos! Hoje é um dia muito especial para o programa Bahia Motor. Nós estamos comemorando 10 anos de atividades. Isso mesmo! Uma década levando até vocês todas as novidades do mundo motorizado. Nessa nossa parceria com a TV Educativa, nós já colocamos no ar cerca de 3 mil reportagens sobre segurança e educação no trânsito, carros, motos, caminhões, ônibus e competições. Mas, hoje, chegamos ao programa de número 498. São cerca de 250 horas falando sobre o maravilhoso mundo dos carros, das motos, dos caminhões, dos ônibus e das competições. E, claro, não foi fácil. Mas quem disse que seria fácil? Enfrentamos muitas barreiras até chegarmos a uma década de atividades. Ao longo desta caminhada, tivemos a participação de vários jornalistas, estagiários, cinegrafistas e produtores. Obrigada a Léo Bala, que apresentou o programa de número 1 do Bahia Motor e ficou no time por muito tempo. Obrigada também a Bia, Dinho Júnior, Marcele, Juliana, Samir, Dani Mazei, Dani Sanoi, Lucas, Roberto Monteiro. Todos vocês fizeram parte dessa família. Hoje, a história do programa Bahia Motor continua sendo contada por mim, por Daiane Neves, Nola Sacramento, Luiz Alberto e Fábio Filgueiras. Com muito amor, garra e determinação, cada um está trabalhando na sua casa para levarmos até vocês todas as principais novidades do mundo motorizado. Em tempos de pandemia, está muito mais difícil. Mas continuamos a nossa luta e o nosso trabalho, porque nós temos certeza que tudo isso vai passar e juntos vamos comemorar mais 10, 20, 30, quem sabe, quantos anos de programa Bahia Motor. Muito obrigada a todos vocês por estarem juntos com a gente aqui na TV Educativa todos os sábados ao longo de uma década. Vamos lá, vamos juntos, que juntos somos mais fortes.